. 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 de 2012, isso aqui são as garças com o sismo brigando por comida, aqui é um castelo em cima da montanha as gaivota brigando por causa de comida não, não, não... aí, aí...